Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, mais uma notícia bombástica que acabou de chegar pra gente aqui, onde o luto na TV é inesperado e ex-apresentador do SBT morre em Brasília. O veterano também trabalhou na extinta rede manchete da televisão. O apresentador e comentarista político, Carlos Chagas, faleceu no início da manhã dessa quarta-feira. Professor e jornalista, ele tinha 79 anos de idade. A informação foi confirmada por amigos do profissional, que teve toda a vida dedicada à comunicação. O jornalista, Luiz Santoro, ex-apresentador do jornal da manchete, foi um dos que se pronunciou sobre o falecimento. Ele vê com o pesar a morte do colega que também esteve em uma das principais emissoras do país, a extinta rede manchete da televisão brasileira. A causa da morte não foi divulgada pela família do artista, por isso não mencionaremos aqui o que está sendo falado pelos amigos. Formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, o comunicador, se consagrou pelos comentários políticos. Ele também foi um dos comentaristas e apresentadores do jornal do SBT e do SBT Brasil. Além disso, também consagrou-se dando aulas. O jornalista foi professor da Universidade de Brasília durante 25 anos. Outros colegas também lotaram a internet com mensagens de pesar. Leia Campos, que trabalhou na manchete, foi outra que usou sua rede social para lamentar o falecimento do colega. Em seguida, vários outros conhecidos também desejaram força e suas condolências à família da personalidade midiática. Carlos Chagas começou sua carreira na comunicação, trabalhando no jornal O Globo. Após sair do jornal da família Marinho, ele ingressou no jornal O Estado de São Paulo, onde trabalhou por 18 anos. Além das já citadas Rede Manchete e SBT, Chagas trabalhou no CNT e na Rede TV. Durante a ditadura militar, ele teve papel importante na história do Brasil, atuando como porta-voz do governo Costa e Silva. Ele também era pai de Helena Chagas, ex-ministra-chefe da Secretaria da Comunicação Social do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Entre as publicações escritas pelo jornalista no mundo dos livros estão o clássico da literatura, como O Brasil Sem Retoque, em 1808. Há 1964, ainda não há informações sobre como será a despedida de Carlos Chagas, nem detalhes sobre o velório e possível sepultamento. No ano de 2013, a história de Carlos Chagas na TV Manchete foi lembrada num documentário, Aconteceu, Virou Manchete, dirigido pelo jornalista Fernando Borges. O filme pode ser visto gratuitamente na internet. E aí, galerinha, se você conhecia esse jornalista de grande impacto na televisão, deixe aqui o seu comentário e deixe a sua condolência. Se você também não conhecia, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder mais nenhuma notícia de última hora. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!